Como sócio efetivo da Academia Alagoana de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, faço um apelo aos membros efetivos das duas casas de cultura mais antigas de Alagoas, aos servidores, consulentes, visitantes e pesquisadores, quanto à situação crítica que está passando o mundo, particularmente o Brasil, o Estado de Alagoas e a cidade de Maceió e apelando a Deus para que ajude a nossa população quanto a essa pandemia. E diante dessa situação crítica que estamos passando, faço um apelo com mais de 85 anos de idade para que continue em suas casas, a fim de evitar a proliferação desse vírus. Muito obrigado. Obrigado.